As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho. Podem participar alunos do ensino médio, estudantes universitários e o público em geral. Esses cursos fazem parte de uma iniciativa internacional e que no Brasil o foco é na cibersegurança. Há um programa chamado Cyber Educação que visa juntar esforços de transformação digital junto com a Academia de Redes da Cisco. Então esse programa também tem parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo federal. Então não é só o TFPE que está fazendo esses cursos, são vários outros órgãos, instituições de ensino superior e gratuitos e privados que estão oferecendo, são parceiros da Cisco, oferecendo esses cursos. Vagas ilimitadas Não tem um limite. Como é online, o ambiente é um alto aprendizado, então tem um material bem interessante, um material bem animado, com animações, vários vídeos, tem práticas para fazer, alguns laboratórios que se fazem no simulador, então a pessoa precisa ter um computador para executar, para ter esse aprendizado, mas no online está aberto. O programa Cyber Educação é realizado totalmente online. Em um primeiro momento, os inscritos terão à disposição dois cursos, Introdução à Cyber Segurança e Fundamentos de Cyber Segurança. Esses dois cursos, um de 15 horas, que é o de Fundamentos em Cyber Segurança e outro de Introdução à Cyber Segurança, de 30 horas, eles estão visos a dar uma formação inicial na área de segurança, conhecer em Cyber Segurança, conhecer quais os problemas inerentes, ligados à segurança, tá? Esses dois cursos eu convido a qualquer pessoa fazer. De acordo com o professor Fábio, depois da primeira fase, serão selecionados os melhores estudantes. Os melhores alunos desses dois cursos serão convidados para participar de uma segunda fase, que consiste em outro curso bem mais avançado, avançado mesmo, na área de redes e computadores, e em um curso mais aprofundado em segurança. O programa possibilita, além da capacitação em si, oportunidades de colocação no mercado de trabalho. Justamente, a formação para o mercado de trabalho, nessa área que está carente de profissionais. Então, a área de informática, em geral, tem carença de profissionais. Mas a área de segurança, estima-se que ela tenha três vezes mais carença, não só carença, vai precisar três vezes mais pessoal da área de segurança do que informática no geral. Informações e inscrições na página do programa da UTF-PR, pb.utfpr.edu.br barra netacad.